A CIDADE NO BRASIL 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 BATICIPO DESEMBRADORES RUBENS E SEBASTIÃO BARBOSA CONVOCADO Haverá, neste caso, sustentação oral? Sim? Sim, excelência, farei. Só um minutinho. Nesses oito... Não, não. Aqui há uma inversão de ordem momentânea para atender os processos que o desembargador Sebastião participa. O que nós estamos julgando é Banco do Brasil e Renata Carolina. Eu mesmo. É o mesmo? Sim. Então, espera um minutinho. O senhor não anotou na fichinha, né? Anotei. Isso é transição oral. Então, vamos aguardar. Só um minutinho. De qualquer forma, vamos em frente. Desembargador Guilmar, então, tem a palavra. Recurte a apelação... Desentação oral por parte do doutor... Paulo Eurico Marques. Paulo Eurico Marques Luz, no interesse do apelado Renata Carolina Pozo Malheiros. Recurte a apelação interposta pelo Banco do Brasil contra a sentença que extinguiu, com resolução de mérito, o cumprimento de sentença nos autos da ação regional de contrato que lhe envolve Renata Carolina Pozo Malheiros, por entender satisfeito a obrigação no termo do art. 7941 do processo. Sustentem, sim, que o valor de R$ 109 mil, postulado pela apelada e objeto de penhora efetuada, é muito superior ao efetivamente devido, porquanto a saldo devedor referente aos contratos de objeto de ação, calculados conforme os comandos judiciais anteriores. Requer o problema do recurso para homologar o cálculo e julgar improcedente o pedido da autora e o relatório, senhor presidente. Tenho a palavra pelo prazo regimental o doutor Paulo Eurico Marques Luz, no interesse da apelada Renata Carolina. Excelências, boa tarde. Boa tarde a todos os embargadores aqui presentes, servidores dessa casa, aos meus pares que aqui se encontram. Primeiramente, um bom trabalho para hoje, para a Câmara Civil, que pelo visto será muito. Excelências, o que eu busco aqui hoje? O improvimento do recurso, seja julgado improvido. Pelo qual motivo? O Banco do Brasil passa por cima de toda regra processual civil existente. Ele não respeita prazo recursal, prazo de manifestação e muito menos a parte. O que ocorreu no caso? O processo retornou deste tribunal para o cumprimento de sentença. Isso em julho do ano passado. Em outubro foi protocolada a pedido de cumprimento de sentença por parte com cálculos deste procurador, efetuados por uma perita habilitada contábil. o Banco do Brasil foi intimado a se manifestar sobre o cálculo. Não o fez. Bem, como não o fez, o certificado foi que o Banco não se manifestou. Em abril deste ano, foi efetuado, então, a penhora online, o bacenjude das contas correntes do Banco do Brasil. Mais uma vez, o Banco do Brasil foi intimado a se manifestar sobre a penhora online. Não o fez. Deixou decorrer o prazo. Por último, quando houve a publicação no Diário de Justiça de junho deste ano a respeito da expedição do alvará judicial, somente, então, o Banco do Brasil interpôs a apelação requerendo excesso de cálculo. Perdão. Excesso de execução. Falha de cálculo. Em minhas contras-razões, eu justifico que, primeiramente, a planilha por mim apresentada ou foi feita mediante cálculo contábil referente a cada um dos contratos lá estabelecidos, a cada uma das decisões, inclusive a multa de litigantes de má-fé aplicada a apelante. O único documento que o Banco do Brasil apresenta para alegar que o cálculo está falho é uma planilha de Excel. É o único documento. O desembargador relator pode confirmar esse fato. Assim, Excelência, eu requeiro o julgamento improvido, que seja improvido o recurso por parte do Banco do Brasil, mantendo a decisão, a penhora e o pedido de levantamento do alvará judicial por parte da apelada. Obrigado. A palavra para o doutor relator. O recurso é contra a sentença que extinguiu, com resolução de mérito, o cumprimento de sentença nos autos, se é que tem mérito nessa casa, o cumprimento de sentença nos autos da ação revisional de contrato, por entender satisfeito a obrigação. A liga de vendiação revisional de contrato, acumulada com obrigação de fazer, ajuizada pela apelada, que discute abusividade nos encargos de 22 contratos de crédito ao consumidor, consignação salário firmado com o banco apelante entre as datas de 26 de 07 de 2006 a 10 de 08 de 2010, ao que se evidencia para desconto em conta corrente, folhas 87, cuja sentença se julgou parcialmente procedente à ação nos seguintes termos. manteve a taxa de juros remuneratórios em todos os contratos, afastou a capitalização mensal de juros, declarou nula a cobrança da tarifa de abertura de crédito e determinou a restituição dos valores, declarou ilegal a cobrança de comissão permanente, um lado com o outro encargo, limitou os descontos em folha de pagamento referente aos empréstimos consignados em 30% da remuneração legal da servidora, cujo percentual excedente deverá ser transformado em novas prestações ao final da vigência do contrato e autorizou a compensação e devolução do indepto na forma simples, se houver, bem como condenou o banco apelante as com bênçãos etc. O presente apelo foi distribuído por dependência a anteriores recursos de apelação atuados sob o número 102.851, cujo acorde negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo do banco para reformar em parte a sentença e permitir a capitalização de juros na forma pactuada e ainda a inversão do ônus da sucumbência com trânsito julgado em 26 de 6 de 2014. Com o retorno dos altos à origem, a autora requeriu o cumprimento de sentença por unidade que apresentou o estratos bancário, contra-cheques e laudo período contábil financeiro que apontou o crédito no valor de R$ 109.465,55. No prosseguimento da execução, foi efetuada a penhora online via Banco Spacen no valor de R$ 133 mil corrigidos e mais a multa de 10% para aquela fase que resultou na sentença de distinção do processo nos modos do artigo 7.3. Pois bem, importa ressaltar que os cálculos apresentados na perícia contábil que instruiu a fase de cumprimento de sentença, ao que parece mostra-se em parte e acordo com os limites estabelecidos pelos comandos decisórios de todo o processo. A nota-se por oportuno que a sentença anterior confirmou a antecipação de tutela concedida em dezembro de 2010 para limitar os juros consignados em 30% do salário. Na sequência, noticiou pela autora acerca do descumprimento da decisão, o juiz Acó em 2011 determinou fosse oficiado ao requerido a fim de cumprir a determinação além de devolver a importância descontada acima do limite de 30%. Ainda assim, observe-se que o requerido ao apelante deixou de cumprir a decisão inclusive não apresentou defesa na ação que restou na decretação de sua revelia. Vale notar que o acordo anterior proferido no julgamento dos recursos de apelação atuados sobre o número tais, alterou a sentença apenas para permitir a capitalização de juros na forma pactuada e inverter o ânimo da sucumbência. Nessa linha, verifica que os cálculos constantes do laudo pericial incluem a multa por descumprimento da decisão que concedeu ante a situação da tutela anteriormente, bem como devolução dos valores acima de 30% da autora após a decisão proferida e que inclusive representa quase a totalidade do valor executado. Contudo, a sentença anterior que serviu de base à fase de cumprimento também determinou que o percentual excedente descontado deverá ser transformado em novas prestações no final do contrato, bem como autorizou a compensação dos valores se houver. Ponto não alterado pelo acorde cujo comando não se visualiza observância dos cálculos apresentados em circunstância que torna possível a nada da maneira por ex-colegiado. A par disso, dada a singularidade do caso, impõe-se o retorno dos autores para que a contadoria do juiz promova a compensação entre os créditos e débitos do remédio da relação contra o objeto da presente demanda de acordo com os comandos decisórios da anterior decisão. Estou dando parcial para refazer. Verdade que tem matéria preclusa nesse trem, mas como está fugindo os cálculos apresentados fogem por completo do que foi decidido em apelação, eu entendo que a execução tem que guardar certa fidelidade ao título. para fazer efeito no cálculo compensando com o que foi pago fazendo um cálculo direito lá. Está muito esquisito, mas aí tem alegação de matéria preclusa e realmente o banco não recorreu no determinado momento, mas eu entendo que a execução deve guardar uma certa fidelidade ao título é a minha opinião. Embagador Serli. Embagador Sebastião de Moura. Sebastião de Moura. Então, eu voto acompanhando o relator. Sem prejuízo, é claro que eu devo votar primeiro de ouvir atentamente o voto da excelência na próxima sessão. Então, adiado a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do vogal do Embagador Sebastião Barbosa Faria. O relator e o revisor deram parcial provimento ao recurso. Obrigado, senhores. Bom trabalho. Ainda, desembargador Sebastião, aproveitando a presença da vossa excelência, vamos julgar o 6 da pauta complementar, que é um agravo regimental da comarca de Barra do Garças, em que é agravado do Banco do Brasil e agravado Agropecória Santa Beatriz, limitada, do qual eu sou relator. Participam Rubens, Guilherme e Sebastião. A situação é a seguinte. Agravo regimental, apelação cível, ação de execução de títulos extrajudiciais, não indicação do número do processo na guia, de exerção precedentes do STJ, recurso não provido. É, mas aqui já está no regimental, né? De acordo. Estou de acordo. Então, recurso não provido à conclusão de julgamento do 6 da pauta. O senador Sebastião está liberado. O senador Sebastião está liberado. O senador Sebastião, diz a lenda que o vossa excelência está liberado. E, novamente, a quarta na quarta primeira para esse voto, e se tiver mais, conto conosco. Muito obrigado. Continuação de julgamento. O senador. Qual? Bom, continuação de julgamento 1 da pauta geral, apelação 134.453.2015, apelante Jandir Trevisol e outros. Apelante Televisão Centro-América Limitada e apelados os mesmos. Na sessão passada, o desembargador Acerdi, relatora, deu parcial provimento ao recurso de Jandir e negou provimento ao da TV. Eu, como revisor, provi o recurso da TV Centro-América e neguei provimento ao dos autores Jandir Trevisol. O desembargador Guiomar pediu vista. Tem a palavra. Presidente, a questão aqui foi amplamente discutida na sessão passada e gira em torno de uma ação de indenização. É aquela do dano moral por imagem? É isso, né? Tá. Então, o Jandir Trevisol e sua mulher propôs na comarca uma ação de indenização por dano moral em razão do fato de uma reportagem da TV Centro-América ter atingido uma sua filha e ele, por consequência, como pai, se sentiu prejudicado com aquela reportagem porque ela teria sido, diríamos assim, desmerecedora da imagem e da pessoa de sua filha. E eu, então, diante da singularidade do caso, pedi vista para examinar a questão até por conta da singularidade. E, em conclusão, senhor presidente, apenas para não ir muito longe, eu estou pedindo o veneno da minha antirrelatora para acompanhar o voto de vossa excelência para julgar em procedente de ação por dano moral reflexo ou por ricochete, como pretéria usa, porque, no caso, a própria ofendida maior, já a pessoa adulta, propôs uma ação de indenização por dano moral por imagem própria e para ser indenizado por essa mesma reportagem por imagem própria e eu percebo que não há propriamente nenhuma prova desse dano moral reflexo embora ele possa, em tese, ser embutido na imagem do pai mas acho que isso, em relação ao filho maior, fica um pouco complicado. Então, principalmente pelo fato de ser filho maior, eu estou negando provimento ao recurso. Conclusão do julgamento, por maioria deram provimento a turma deu provimento ao recurso da TV Centro-América que negou provimento ao dos autores Jandir Trevisol e outros. Continuação do julgamento, agora, dois da pauta da comarca de Primavera do Leste, embarque de declaração de KPM, empreendimentos, e embargado para as Kewia, Kuzmin e outros. Outra relatora negou provimento, primeiro vogal eu dei provimento, o desembargador Guilmar tem vista dos autores. aqui a discussão travada é sobre a possibilidade de termitação do desembargador Terceiro e eu examinando a matéria cheguei à conclusão que a sentença que extinguiu sem resolução de mérito por legitimidade ativa do desembargador Terceiro foi reformada pela apelação nº 80.000, julgada monocraticamente, que reconheceu a legitimidade dos apelantes. Assim, eleva o objeto destes atuais, segundo o desembargador de declaração, se instaurou porque a credor embargante de declaração, KM, deixou de analisar nos dois agravos e nos dois embargos de declaração a alegação de contrariedade do entendimento entre a legitimidade ativa do desembargante e Terceiro, que diz ter sido admitida num agravo número tal, tirado da decisão proferida na execução a legitimidade dos embargantes, reconhecida na apelação e tal. Então, porque em tese foi aventada a possibilidade dessa discussão nessa matéria, eu estou afastando para acompanhar, então, permitir o processamento dos embargos por conta do julgamento de um agravo de instrumento anterior. Então, eu estou, nesse caso, pedindo venha em blustre. Espera aí. A vossa é quem? Acho que minha conclusão do meu voto aqui. Está confundindo, né? Eu estou... Espera aí. Peço venha ao desembargador Rubens para acompanhar o voto com o doutor proferido para recolher a possibilidade de prosseguimento dos embargos, discussão dos embargos terceiros por conta do julgamento no outro agravo, tá? Então, é nesse caso... Conclusão do julgamento, por maioria negaram provimento ao recurso. Bom, os doutores... Doutora Flávia Regina Alves Costa e o doutor Luiz Uriani Neto, está aqui, pedem preferência para o julgamento da apelação 119-216-2015 da comarca de Sapezal, em que é apelante IIG Capital e apelante Paulo César Fávaro Mota e outros, apelados Adriana da Costa Mota, IIG e Paulo César Fávaro Mota. A doutora Flávia Regina Alves da Costa para a sustentação oral no interesse da apelante IIG Capital e o doutor Luiz Uriani Neto para a sustentação oral no interesse do recorrido Paulo César Fávaro Mota e outros. É isso, né? Então, a relatoria é da desembargadora Serli Marcondes Alves, que tem a palavra. Trata-se de recurso de apelação civil interposto o primeiro por Paulo César Mota e Adriana de Castro Mota e o segundo pela IIG Capital LLC, conflito de reformar a sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de Sapezal, Mato Grosso, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito acumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais, número tal. Magistrado singular, em sentença proferida em audiência de forma oral, observados as normas constantes da Sessão 20, itens tais e tais da CNGC do Mato Grosso, com fundamento no artigo 269, inciso 1 do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito e assim julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Paulo César Fávaro Mota e Adriana de Castro Mota em desfavor da IIG Capital LLC para declarar a regular quitação pela parte autora da Cédula de Produto Rural 46.029-06 de 2007. Contudo, afastou a postulação de repetição de indébito, bem como a de indenização por danos morais. Por consequência, declarou extinta a execução número tal diante da conclusão de que os executados saudaram o título executado. Ainda determinou a realização das baixas de todos os registros levados a efeito, penhoras e outros, em função da ação satisfativa registrada sobre o número 1578-29-2010-801-0078. Por fim, em face da regra da causalidade, como a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CPC, art. 21, parágrafo único, condenou a requerida o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200 mil, consoante previsão do art. 20, parágrafo 3º e 4º, do Código de Processo Civil, folhas 881 a 881, verso. Na decisão, foram postos os embargos de declaração pela IRG, capital LLC, os quais foram rejeitados, estão nas folhas 1092 a 1095. Resignados os primeiros apelantes, pugno pela reforma parcial da sentença, a fim de que os pedidos de repetição de indépto e indenização por danos morais sejam julgados procedentes. Ante a demonstração de má fé da requerida, segundo apelante, e efetuar a cobrança e execução da dívida quitada, antes mesmo da suposta cessão de crédito entre a empresa Solo Vivo e a apelada, segundo apelante. Bem como ter pleiteado as averbações premonitórias sobre os imóveis que compõem o patrimônio dos horas apelantes e de seus garantidores, causando grandes prejuízos, folhas 1030 a 1061. As contras-razões a esse recurso aportaram as folhas 1107 a 1122, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a reiteração do apelo após o julgamento dos embargos de declaração, por ela opostos, no mérito pelo desprovimento do recurso. Por outro lado, nas razões recursais de folhas 1123 a 1178, a segunda apelante afirma preliminarmente que os requerentes são carecedores do direito de agir, uma vez que a via processual eleita não se presta para dirimir as questões nela estampadas. Sustenta que dessa demanda se trata de ação retardatária é intentada pelos executados requerentes, uma vez que precluza o seu direito em razão da falta de recolhimento de custos e intempestividade dos embargos do devedor anteriormente opostos. Assevera que não há que se falar em carência da ação, de execução, a sua impossibilidade e ou a aduzida falta de título hábil e de requisitos processuais, tendo em vista que a mesma encontra-se lacerada em CPR, que é título de crédito plenamente regular e exigível. Argumenta que não recebeu valor apto à satisfação do crédito representado pelo título, razão pela qual não há que se falar em cobrança de dívida já paga e ou validade de quitação ofertada a terceiro não autorizado e não detentor do título original, a ela transferido por endosso. Defende que é da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o direito cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia. Afirma-se desnecessária notificação do imitente sobre a circulação natural do título, sendo perfeitamente eficaz e válido o endosso e transferência da CPR, o que afasta a aplicação do princípio da aparência, posto que a mínima aparência que se espera de um credor de título de crédito é por ser portador do título original, não havendo que se falar, portanto, em credor putativo. Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais condenando os requerentes nas penas de litigância de má-fé. Alternativamente, requer a redução da verba honorária, portanto, arbitrada em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As contrasrazões a estes recursos foram apresentadas as folhas 1249 a 1259 verso e as folhas 1289 a 1135, ambos pelo desprovimento deste apelo. É o relatório. para sustentar em nome do apelante autora da ação... Não. É, né? Na verdade, são os dois apelantes. Sim, eu sei. Nesse caso, é requerido. O IG é o requerido da ação de origem, isso. Mas foi o vencido, né? Isso. Então, a doutora Flávia Regina Alves Costa, para sustentar em nome de IIG Capital LLC pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor presidente desta sessão, doutor Rubens de Oliveira Santos Filho, a ilustre desembargadora relatora doutora Serli Marcondes Alves, o douto desembargador doutor Guiomar Teodoro Borges, e ainda os demais membros desta Câmara que acompanham a presente sessão. Peço desde já desculpas pelo visível nervosismo, mas não é sempre que eu tenho a honra de falar para esta sábia Câmara. Na verdade, é a primeira vez que eu falo aos senhores. Com a licença de todos, passo a sustentar oralmente as razões que merecem levar. ao provimento do recurso interposto por IIG Capital e ao não provimento do recurso interposto por Paulo César Favaro Mota e sua esposa. No caso dos autos excelências, a CPR discutida foi emitida por Paulo Favaro Mota, assunto que nunca foi negado nos autos, em favor originalmente da empresa Solo Vivo e depois endossada em favor do meu cliente IIG Capital. O endosso foi realizado em dezembro de 2006, através de endosso válido, regular, na própria cártula, o que fez, a partir dessa circulação, o título adquirir os adjetivos de abstração e autonomia e desvincular-se originalmente, de qualquer forma e amplamente, do negócio originário do primeiro credor, que no caso é a empresa Solo Vivo. Ou seja, pela circulação do endosso, a CPR passou a ser única e exclusivamente de titularidade e propriedade do credor portador IIG. O qual é que a sentença de origem, conforme bem relatado pela adulta desembargadora doutora Serli, considerou que os pagamentos realizados por Paulo Mota e esposa a empresa Solo Vivo, sedente, sete meses após a realização do endosso válido e regular, teria sido suficiente a quitação da CPR, sem considerar, excelências, que o valor jamais chegou ao real credor e portador da cédula que havia sido circulada de acordo com a lei da CPR e de acordo com as mais comezinhas normas cambiais. Em síntese, o que traz-se para essa apelação, e é o que eu venho trazer para os senhores, é a discussão se realmente é justo e razoável que um credor portador de título de crédito, portador do original, que recebeu por endosso sete meses antes do pagamento, perca totalmente seus direitos. É justo e razoável que um credor que cumpriu a legislação corretamente para que o título circulasse, simplesmente saia nesse momento sem o direito de receber o valor da CPR, que é um título de crédito consagrado inclusive por esta Câmara nos mais diversos julgamentos, e ainda seja condenado ao pagamento de 200 mil reais em honorários, sem o menor cabimento, razoabilidade ou consonância com todos já constante dos autos. Nesse sentido, excelência, a parcial reforma que pede-se nos presentes autos deve considerar basicamente cinco elementos. Inadequação da via processual eleita, uma vez que a ação declaratória de origem, que foi julgada parcialmente procedente contra a legislação cambial aplicável ao caso, trata-se de instrumento intempestivo e inadequado. Vale dizer, a ação de execução onde esse título foi executado tem mais de cinco anos. Os executados naquela ação ingressaram com embargos à execução, porém não lograram sequer cumprir a tempestividade depois da citação. Trata-se inclusive de assunto já objeto de sentença transitado em julgado, ou seja, matéria preclusa. Os embargos foram intempestivos. Depois, desesperadamente, quando verificaram que a CPR merece e tinha naquela instância força executiva, de forma desesperada ingressaram com uma nova ação declaratória contra uma ação que já tinha sido declarada a intempestividade da defesa. Segundo ponto importante nesses autos é a natureza da CPR, que como bem sabido por vossa excelência, trata-se de título de crédito líquido ao qual se aplica as normas do direito cambial, e que, uma vez endossada, se transfere e vira exatamente direito líquido e certo do portador, e não de outro terceiro. Trata-se de um título que circula, sendo essa a sua essência maior. O endosso discutido é o endosso válido da própria cártula, realizado inclusive em consonância com os termos da CPR, uma vez que o próprio executado Paulo César Favaro Mota autorizou, na cláusula 11 da CPR, o direito de circulação. Isso não era vedado e, portanto, circulou corretamente. Assim, a legitimidade para a dactação fica exclusivamente vinculada ao terceiro portador endossatário de boa-fé, que é, com excelência, o único titular final original da CPR. Assim, não há que se falar em pagamento de boa-fé e também não há que se falar em pagamento ao suposto credor putativo, que, no momento do pagamento, não logrou lavrar a quitação na cédula e se apresentar aos devedores a cédula original. O que tenho a dizer é que a Solo Vivo, aparentemente, agiu de má-fé, recebeu valores, aparentemente recebeu valores, porém, os devedores que ora são apelantes juntamente com este credor não tomaram a mínima catela de checar a existência do título, porque, afinal, se é da natureza do título circular, quando você vai pagar, todo mundo sabe, o que você tem que fazer é checar se o título, de fato, está com a pessoa a quem você vai pagar. Portanto, o presente julgamento que eu peço é que siga a máxima de quem paga mal, que paga duas vezes, e a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza. Frisa-se, por fim, a entrega do título de crédito indossável àquele que quitou a dívida é requisito essencial à prova do pagamento. Em matéria cambial, é credor putativo somente aquele que se apresenta com o título aparentemente válido e que o entrega ao pagador da cártula. O pagador de título de crédito somente produz eficácia liberatória da dívida quando feito ao próprio credor, que é, necessariamente, potador do título. Sobre o tema, excelências, para colocar uma pá de cal na situação, eu trago aqui alguns julgamentos em que, com participação do Dr. Guilmar, do Dr. Rubens e com a Dra. Cerly, esta Câmara já defendeu a CPR e já defendeu a situação que eu trago aos senhores. No dia 15 de julho de 2015, na Apelação Civil nº 164108, de 2014, de Relatoria do Ilustre Dr. Guilmar, assim constou do acórdão, abre aspas, O endossatário da cédula, como terceiro de boa-fé, não pode sofrer as consequências de possíveis vícios no negócio que originou a emissão do título transmitido por endosso. Diante das características da autonomia, abstração de que é adotada cambial. Em 1º de outubro de 2014, no agravo de instrumento 61259, de 2014, igualmente de Relatoria do Ilustre Desembargador Dr. Guilmar Teodoro, em análise do mesmo caso concreto, assim constou do acórdão, abre aspas, Ainda no mesmo acordo, abre aspas, De outro lado, ainda que os agravados sustentem a quitação do título, certo é que o pagamento se deu para a empresa endossante, cuja equitação foi concedida em 17 de 10 de 2007, portanto, em momento posterior ao endosso, 27 de 12 de 2006. Ou seja, ocorrido o endosso, a obrigação deveria ser cumprida junto ao endossatário, Aqui agravante, porque, como credor do título, tem poderes exclusivos para sua quitação, fecha aspas. Ainda em 2 de setembro de 2015, na Apelação Civil 69697, de 2014, de Relatoria do Ilustre Desembargador Dr. Rubens, assim constou, abre aspas, A cédula de produto rural é título de crédito ao qual aplicam-se, no que for cabível, as disposições do direito cambial. É o que preceitua o artigo 10 da Lei nº 8.929, de 1994. Desta maneira, a CPR aplica os seus princípios à autonomia e à abstração do título, fecha aspas. Sem prejuízo, trago ainda um julgado da Apelação 16.202, de 2002, de Relatoria do Desembargador Alberto Pampado Neto, cujo entendimento foi, à época, acompanhado pelo voto do então revisor Dr. Rubens, de Oliveira Santos Filho, abre aspas. Se o devedor paga a dívida representada por título de crédito e não recebe o título, obriga-se a novo pagamento perante o portador, fecha aspas. Excelências, é o entendimento dessa Câmara. Reiterei diversas vezes que é o entendimento dessa Câmara. No MAS, no que tange a verbo norária, me causou estranheza escutar a sentença aplicando 200 mil reais a credor, portador do título, que não, como se não bastasse, ver rasgado o seu título de crédito, ainda deveria pagar aos devedores, que a ele nada pagaram, 200 mil reais. Vale dizer que, na origem, nos diversos casos e incidentes que eu mencionei na apelação, a doutora Serli pode confirmar isso, a sentença do juiz Acó condenou os devedores que saíram perdedores ao pagamento de mil e quinhentos reais, dois mil reais, cinco mil reais. E quando ele inverteu o seu juízo, ele vem com uma verbo norária de 200 mil. Caso estranheza e me parece que a vontade é causar uma excessiva onerosidade ao credor, que tão somente busca a justiça e a liquidação do seu título. No que tange a apelação dos devedores Paulo Mota e esposa, há de se afastar o provimento desta apelação, uma vez que não tem que se falar em dano moral ou ato ilícito por parte desse credor, que tão somente executou e perseguiu seus direitos de acordo com o CPC, de acordo com a lei da CPR, de acordo com a lei de Genebra e com decisões judiciais. Nada foi feito à revelia da justiça. Todos os atos foram feitos porque a justiça emitiu as certidões necessárias, a justiça ordenou as penhoras e o credor, simplesmente prosseguindo em juízo, o que lhe era de direito, deu seguimento à ação. Não há que se falar em devolução de valores em dobro, porque, como dito, o credor IG nada recebeu. Nada recebeu para que tasse a CPR. Então, qualquer valor que ele passasse a pagar em dobro, trataria-se de enriquecimento sem causa que fugiria totalmente da justiça que essa corte costuma aplicar. De outra forma, como bem relatado pela doutora Serli, ausente foi a ratificação da apelação. O que aconteceu nos atos foi que teve a sentença oral, embargos declaratórios. Depois dos embargos declaratórios, caberia aos devedores Paulo Mota ratificarem a apelação, porque, quando teve os embargos, o julgamento dos embargos, teve, na verdade, uma emenda à sentença originária. E eles não ratificaram, ou seja, trata-se, mais uma vez, de apelação inadmissível por falha processual. Dessa forma, reitera-se os pedidos de reforma da sentença guerreada, unicamente nos termos do recurso de apelação interposto pelo credor IG, para que seja julgada totalmente improcedente a ação declaratória, como medida de justiça e privilégio à segurança jurídica que pede o caso subjúdice. Agradeço a atenção dos senhores, peço novamente desculpa pelo meu nervosismo. Devolvo a palavra ao ilustríssimo senhor desembargador, presidente, doutor Rubens Oliveira Filho. Obrigada. Para sustentar em nome da... apelada Adriana Costa Mota, é isso, né? Tem a palavra o doutor Luiz Urione Neto, pelo prazo regimental. Essa notícia é o desembargador Rubens Oliveira Santos Filho, muito digno presidente dessa Igreja Câmara. Essa notícia é o desembargador Aceli Marcondes Alves, muito digna relatora, e não menos eminente desembargador Guilmato Adoros Bois, eminente procurador de justiça, caros serventuários e ilustres colegas advogados aqui presentes. Senhores julgadores, esse caso concreto me faz lembrar, na sociedade pós-moderna, a importância do dever de informação, de uma pessoa, uma advogada bem sucedida, inclusive com causas em Paris, Londres, que ela resolveu dar um presente para sua mãe, que era dado de presente para a mãe dela, para poder conhecer a cidade de Paris. A mãe dela era boliviana, boliviana, de nascença boliviana, ela, portanto, deu de presente e embarcou para Londres, para depois, do aeroporto de Riatro, pegar para Charles de Goli, para poder conhecer Paris. O que aconteceu? Quando a filha deu de presente para a mãe essa viagem, e ela foi embarcar no aeroporto de Riatro, para poder ir para Paris juntamente com a filha, foi vedado a entrada dela na aeronave, por uma razão fundamental. Pessoa que nasce na Bolívia, para poder visitar a França, tem que ter visto. E quando foi adquirida a passagem internacional da empresa TAM, que foi acionada por danos morais, inclusive com julgado de relatoria, da ministra Nancy Andrigo no STJ, o que faltou para a TAM nesse caso? Informar o cliente que, para poder entrar em Paris, se você for boliviano, você precisa ter visto. Ora, o que aconteceu nesse caso? Eu distribuí, ontem eu fiz um pente fino nesse processo, junto ao 6º Departamento de Judiciário, até porque o que eu falo aqui, eu preciso provar documentalmente para a V. Exª. Eu li da primeira e última folha do processo, fui atrás daqueles documentos que representam a essência da controvérsia. O primeiro documento que é fundamental é a própria CPR. O que a CPR diz? E eu coloquei negritado aqui em amarelo para a V. Exª. A CPR diz, e o registro da CPR no cartório de registro de imóveis da comarca de Comodoro, também diz, textualmente, que o vencimento da cédula de produto rural era no dia 30 de junho de 2007. Isso aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque a parte contrária afirma e não prova, e eu provo com dois documentos distribuídos, hoje de manhã para a desembargadora Serlia, agora, durante o julgamento para os desembargadores Rubens e Dr. Guilmar, desembargador Guilmar, que o vencimento nos dois documentos, um de cartório de registro de imóveis, ou da própria CPR, documento emitido no original, que o vencimento, que o vencimento, esse é o verdadeiro divisor de águas desse processo, foi no dia 30 de junho de 2007, e não o dia 10 de março de 2008, como afirma a parte contrária. A parte contrária faz uma afirmação no processo que teria uma relevância capital, eu reconheço isso, a gente tem que ter a humildade moral de reconhecer também que pode haver argumento a parte contrária, se ela aprovasse no processo, aonde está na CPR, aonde está no cartório de registro de imóveis, que o vencimento da obrigação da CEIA no dia 10 de março de 2008. Por que que isso faz uma diferença capital? Isso faz uma diferença capital por uma razão fundamental. Por uma razão fundamental. Se ela receber um endosso, o endosso é surpreendente, que ela recebeu um endosso 19 dias após a CPR, ela recebeu um endosso, ela deveria, excelência, antes do vencimento da obrigação, porque a obrigação é efêmera por excelência, a obrigação nasce e morre, a obrigação tem prazo de validade determinado no negócio jurídico, no contrato, ela deveria ter informado de uma das três formas que a jurisprudência consagra, que chegasse ao conhecimento do meu cliente, que é devedor, e falasse, olha, quem é credor dessa CPR sou eu. Quais são as três situações? Primeira, quando você endossa, você pode pedir para o endossante para chamar o devedor e assinar na CPR que está havendo endoso na CPR. Primeira hipótese. Segunda hipótese, quando você recebe um endosso, você pode comparecer no cartório de registro de imóveis de Comodoro, onde está registrada a cédula de produtor rural e fazer a verbação do endosso, perfeitamente tranquilo. E a terceira hipótese, portanto, estou dando aqui três hipóteses. Vamos chamar ele aqui para ele poder avalizar o endosso. Vamos fazer o registro do endosso do cartório de registro de imóveis de Comodoro e o terceiro, notificar antes do vencimento da obrigação. Porque o que aconteceu no caso do sub-exame? No caso do sub-exame, o cliente foi notificado seis meses depois do vencimento da obrigação. Seis meses e quatro meses depois do cancelamento da CPR no cartório de registro de imóveis. Está aqui o documento distribuído para a vossa excelência, que eu nem gritei para vossas excelências verem. Está escrito aqui com todas as letras. Averbação, número 13.393, protocolo 14.414. Cancelamento conforme autorizações pedidas pela Solo Vivo, que era a credora, nesse momento do baixo cancelamento da CPR. Ora, excelência, o que a empresa deveria fazer? Se o vencimento da obrigação era no dia 30 de junho de 2007, como que ela notifica o meu cliente para pagar a obrigação em dezembro de 2007, seis meses depois? Esse é o ponto nuclear. Esse é o ponto nuclear, porque o meu cliente não pagou para um credor computativo, ele pagou para um credor. Porque se o meu cliente não é credor, como é que vossas excelências justificam o data vênia que o cartório deu baixa na CPR? Se o meu cliente não é credor, eu não teria leitimidade. Se o meu cliente não é credor, eu não teria competência para expedir um termo de quitação para que o cartório desse baixa. Esse é o argumento nuclear. Esse é o argumento nuclear. Nem discuto aqui a questão de cartularidade, se o título pode circular, o título pode ir para qualquer lugar, pode ir para a Suíça, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde for. Mas é necessário o quê? Que eu, como devedor, tome conhecimento. O que aconteceu? Quando chegou o vencimento da CPR, o cliente começou a pagar. Vai lá, carretas de milho para o lugar designado, porque as notas fiscais de pagamento de sacas de milho destinadas à liquidação da CPR, todas elas estão escritas, está escrito aqui o lugar da entrega, que é o comático, que é exatamente o lugar da CPR, e ele começou a mandar. Ora, vocês ouviram uma questão. Ah, por que ele não pediu para mostrar a CPR? Você pode mostrar a CPR e depois que você quita. Primeiro você paga. Nenhum credor vai te dar uma CPR se você não pagar antes. Então, o que aconteceu? Se, no vencimento da obrigação, se no vencimento da obrigação, eu provei que eu quitei a obrigação, porque a obrigação tinha prazo certo, determinado e definido, e eu provei documentalmente para vossas excelências que a CPR vence no dia 30 de junho, onde está a prova documental do processo que faria toda a diferença que o vencimento da CPR no dia 10 de março de 2008, ou seja, oito meses após o vencimento da CPR? E o entendimento da Câmara, porque os julgados trazidos pela colega, cuja combatividade eu reconheço, a discussão aqui, sem dúvida, de alto nível, os julgados trazidos à colação da sexta Câmara, eu conheço todos, porque hoje eu consultei 375 julgados sobre CPR. Acordei 4 horas da manhã e comecei a ler um a um para o julgado o que que pensa Guilmato Eudoro Bois, o que que pensa Selim Marcundes Alves, o que que pensa Hugo de Oliveira Santos Filho. Tem 325 acordos de CPR do Egresso Tribunal de Justiça no setor de serviços de jurisprudência. Vamos a um acordo aqui substancioso, 19 laudas, de relatoria do eminente desembargador Guilmato Eudoro Bois, com voto favorável do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e vogal participante Juracir Peciani. O que que aconteceu nesse caso? O desembargador Guilmato Eudoro Bois diz que o idossatário passa a ser o legítimo titular dos direitos recorrentes da CPR, o que autoriza a prática de todos os atos necessários para o reconhecimento e a prática do seu crédito. Ora, Selim, o que que aconteceu aqui no caso concreto? Diferentemente da empresa IG, que omitiu uma informação fundamental que meu cliente nem sabia que existia IG, ele só tomou conhecimento seis meses depois que ele quitou a CPR na data do vencimento, na data do vencimento, volto a repetir, o desembargador Guilmato Eudoro Bois diz aqui com muita propriedade porque isso sim é que se aplica ao caso em exame, porque o caso em exame ele tem particularidade. O meu cliente é indiscutivelmente uma pessoa de boa fé. Prova com nota fiscal, prova com bens que foram dados em quitação, prova com pagamento da obrigação no vencimento, e como é que eu posso ser surpreendido com uma notificação seis meses depois do vencimento da obrigação? Eu tenho que ser notificado antes do vencimento, antes do vencimento, porque depois do vencimento não tem lógica. Aí o desembargador Guilmato Eudoro Bois diz aqui no julgamento, não bastasse isso, verifique-se que o apelante foi notificado acerca do endosso realizado pela credora originária, a qual apôs o seu acordo no endosso. Vê-se nessa argumentação que é completamente diferente. Por quê? Porque a pessoa levou o conhecimento do devedor que havia um endosso e fez com que ele anuísse no endosso. Então é aquilo que eu volto a hipotizar. A parte contrária é um negócio tão vultoso como esse, que envolve nove milhões de reais. O sujeito que paga em dias, que sempre foi zeloso no cumprimento de suas obrigações. Ele tem três oportunidades de ser notificada. A empresa pode escolher qualquer uma delas. Qualquer uma delas, que é o dever de informação, que é princípio correlato ao princípio da boa-fé objetiva. E você não pede para ele anuísse no endosso, não faz o registro do endosso no cartório de registro de imóveis, e por último você sequer, sequer que a coisa mais simpória do mundo que você faz em qualquer cartório, você manda por AR e correio, você pode utilizar qualquer expediente na sociedade pós-moderna, nem cópia de e-mail tem, tem porque se tivesse o meu cliente eu não teria pago, o sujeito nem sequer notificou o meu cliente. Nem sequer notificou antes do vencimento da obrigação. Então, é serias, o ponto que eu reputo nuclear, para que não haja uma exorcista sacro certa, até porque, em outro julgado aqui, de relatoria de Paulo César, com participação do desembargador Guilmato de Auroboros novamente, e o posicionamento assente também aqui do tribunal, que a seda de produto rural perde sua exigibilidade, após seu cancelamento devidamente averbado do cartório de registro de imóveis, que foi o que aconteceu, o ponto fundamental é o seguinte, se a IG diz para poder suscitar a sua notificação, porque, senão, a notificação dela cai por terra. A notificação dela cai por terra. Que ela notificou antes do vencimento da obrigação, onde está a prova nos autos, que eu li de cabo a rabo, encostei minha barriga no balcão da sexta cama, fiquei quase quatro horas, lendo documento por documento, onde está a prova documental, de que o vencimento da CPR, oito meses após o vencimento que constava originariamente, se eu estou provando para a vossa excelência, que o vencimento da CPR, no cartório de registro de imóveis, onde foi averbada a CPR, no dia 30 de junho de 2007. Na CPR, está lá na cláusula 6, com todas as letras, dia 30 de junho de 2007, e a parte contrária diz que é dia 10 de março de 2008. Ela não se execupiu do ânus dessa prova. Portanto, aqui muito mais do que uma questão de boa fé objetiva, de credor putativo, ela pagou para o verdadeiro credor. Ela pagou para o verdadeiro credor, porque naquele momento seria impossível saber, porque eu não fui informado, de quem o credor era outro. Porque se fosse outro, eu teria pagado para outro credor, sem a menor sombra de dúvida. Esse que é o X da questão. Então, meu cliente não pode ser, dizer que quem paga mal, paga duas vezes, como é que ele pagou mal? Como é que ele pagou mal? Se ele pagou para o credor originário, o credor que aparece na CPR. Tanto é verdade que o cartório deu baixa, essa CPR não existe mais. No cartório não existe. Ela tem a discussão aqui na justiça, está subiúdice. Mas no cartório essa CPR nem existe mais. Se a solo vivo não fosse efetivamente credora, onde estaria a sua competência e legitimidade para poder dar baixa na CPR, como efetivamente ocorreu, eu ploro para você nessa documentalmente. Porque, como diz o Estado Popular, o que não está no processo não está no mundo. Com essas considerações, em relação a outro apelo, eu sou bem ético. Eu acho que o dano moral não tem nada a ver. Pedir dobro também eu discordo radicalmente. Eu acho que a gente tem que ser justo. O que realmente, os apelados, Paulo César Favro Motta e sua mulher, Adriana Motta, que pagaram de boa fé, que labutaram, que sempre cumpriram de suas obrigações, é que a sentença, que diga as passagens, é proferida por um juiz, que 99% das sentenças dele são a favor de credor, e ele jogou a favor do devedor. Por quê? Porque esse caso é absolutamente singular. Eu não posso ocultar uma informação e depois dizer para a pessoa, como foi dito para a mãe, imagina, a mãe de 80 anos, para conhecer Paris, olha, você não vai poder embarcar, você imagina o constrangimento, você pega o voo de volta para o Brasil, e para Paris, você não vai não. O que é isso? Falta de dever de informar, que rege o princípio da boa fé objetiva no sistema do direito brasileiro. Com essas considerações, ficam os apelados no aguardo de que V. Exª mantenha a sentença, e eu desisto do recurso de apelação no que está sendo dano moral, e questão de dobro, as V. Exª não precisam nem entrar nessa discussão. Tem a palavra a doutora relatora. Preliminário de intempestividade do recurso de apelação. Estava em plenário 2. Voltou para cá. Minentes pares, em sede de contras-razões, apelada, segundo apelante, I.G. Capital LLC, alega a inadmissibilidade do recurso interposto pelos primeiros apelantes, Paulo César Mota e Adriana de Castro Mota, pelo fato de as razões recursais não terem sido ratificadas após a publicação da decisão do recurso de embargos de declaração por ela interposto. Contudo, quanto à matéria, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal alterou a jurisprudência da Corte para afastar o conceito de intempestividade dos recursos apresentados antes da publicação do acordo, data até, então, considerada dias a cor do prazo para interposição de embargos declaratórios ou agravos. Destaca-se que, no julgamento dos embargos de declaração convertidos em agravo regimental, no agravo de instrumentos nº 703, 269, ao apresentar a questão, o relator do recurso, o ministro Luiz Fux, considerou que não pode ser considerado intempestivo um recurso interposto dentro do prazo, ainda que antes da publicação do acordo, de modo que a atual jurisprudência revela-se contraditória em considerar intempestivo um recurso que é apresentado antes do escoamento do prazo. Referido o precedente, está, assim, inventado. Embargos de declaração, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento, conversão em agravo regimental, interposição de embargos de divergência antes da publicação do acordo embargado, extemporaneidade, instrumentalismo processual, preclusão, preclusão imprópria para prejudicar a parte que contribuiu para a celeridade processual, boa fé exigida, do Estado juiz, agravo regimental provido. E aí tem outras jurisprudências que eu vou deixar de ler. Deste modo, dada a superação da jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de afastar a intempestividade de recursos apresentados antes da publicação do acordo, e considerando que tal evolução no entendimento já está prevista no novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em 2016, não há que se falar em necessidade de ratificação das razões recursais. Sim, não há como deixar de reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto por Paulo César Mota e Adriana de Castro Mota. Antes, possam rejeitar essa preliminar. E como voto? Estou rejeitando, doutora relatora, mas embora a parte tenha especialmente requerido a desistência do recurso. Pois é, agora, nesse momento. Mas poderia, se fosse caso. Mas já teria trabalho de fazer, então que fique rejeitado. Desmaiado do meu marco. Segunda. Ainda. Voto da segunda preliminar. A carência da ação por inadequação da via eleita. Eminentes falem. A segunda apelante, IG Capital LLC, em suas razões recursais, as folhas 1.123 a 1.178, afirma preliminarmente que os requerentes ou apelados são carecedores do direito de agir, uma vez que a via processual eleita não se presta para dirimir as questões nela estampadas. No meu sentido, assiste razão à apelante. Disponho o artigo 736 e 745 do Código de Processo Civil em verbos. Artigo 736. O executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá opor-se à execução por meio de embargos. Artigo 745. Nos embargos, poderá o executado alegar 5º. Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Como se vê, o meio processual adequado para o devedor discutir a dívida ou a legalidade da cobrança quando em tramitação um processo de execução são os embargos à execução. Assim sendo, caberia os requerentes ou apelados a arguirem a inexigibilidade do título no momento processual adequado, qual seja, através dos embargos. E dos autos extrais que o requerente Paulo César Fávaro Mota ou apelado ajuizou embargos à execução Código 73 619. Entretanto, este foi extinto nos termos dos artigos 738 e 739 inciso 1 do Código de Processo Civil por ser manifestamente intempestível. Folhas 560 e 562 versos. Sendo que em consulta ao site do TJMT não há notícias de que os embargantes executados têm interposto o recurso competente de tal decisão. Desse modo, a presente ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito acumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais não pode ser substituta da ação de embargos à execução não aviada no momento processual oportuno. Ademais, deve-se levar em consideração que os requerentes ora apelados perderam o prazo para apresentar os embargos à execução e assim não dispõem mais de qualquer outro instrumento processual para rediscutir questões preclusas nesse sentido a jurisprudência pela ação são declaratória incidental de ação de execução pretendida nulidade do título executivo bem como da penhora realizada nos autos matéria de mérito questão prejudicial ao processo de execução embargos à execução com trânsito em julgado preclusão inexistência de fato superveniente inadequação da via eleita extinção do processo mantido é recurso desprovido não tem mais outras duas mais uma jurisprudência portanto como visto os requerentes ora apelados carecem do interesse de agir diante da inadequação da via eleita ante o exposto acolha preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita e julga o extinto processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 267 inciso 4 do CPC com que ainda invento o ônus da sucumbência fixado na sentença por consequência julga o prejudicado recurso interposto pelos primeiros apelantes Paulo César Mota e Adriana de Castro Mota é o voto Igreja Câmara o apelante instituição financeira suscita em preliminar carência da ação dos autores apelados por inadequação da via eleita porque se utilizaram da ação de conhecimento para arguir matérias relacionadas unicamente aos embargos da execução cabe aqui analisar se carga ao devedor na execução não embargada ou nos casos em que os embargos são rejeitados ou o seu mérito não é julgado discutir a validade do título extradicial em ação de conhecimento autônomo segundo o Superior Tribunal de Justiça não há preclusão consumativa do direito do devedor em propor mencionada a ação visando a declaração de unidade do título extradicial execuendo isso porque apesar do Código de Processo Civil autorizar que nos embargos seja discutida qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento ele não se restringe a esse meio processual a possibilidade de um devedor em ação autônoma tratar da validade ou não do título portanto não obstante os embargos a execução possam ser meio de defesa ampla do executado não há vedação legal para a propositura de ações que versem sobre a validade ou eficácia do título executado sejam elas rejuizadas antes da execução sejam posteriormente desde que os embargos não tenham resolvido o mesmo assunto hipótese em que se opera a coisa julgada no mais a ação de conhecimento não é substitutiva dos embargos até porque não possui as prerrogativas de suspensão da execução como eles nesse sentido acórdão do STJ de lava do ministro Sálvio como é muito antigo aliás citado pelo ministro Raul Araújo agora em 10 de 2013 e já gerou naquela corte a decisão monocrática no RESP 1.533.241 da Bahia que diz nos termos da jurisprudência pacífica do STJ a validade e eficácia do título executivo ou estadunicial podem ser objeto de posterior ação do conhecimento quando na execução não foram postos os embargos do devedor e igualmente quando tais embargos embora opostos não foram recebidos ou apreciados em seu mérito e no correndo a preclusão e a coisa julgada material ministro Raul Araújo dia 4 de dezembro de 2013 e no mesmo sentido também do Superior Tribunal de Justiça ministro ministro Humberto Martins em 9 de 2011 e ministro Eberto Benjamin no dia 23 de maio 2009 e prossigo além disso conforme narra o próprio apelante os apelados ingressaram no dia 30 de maio 2008 com ação declaratória idêntica a esta a qual foi extinta sem resolução de mérito no dia 29 de 11 de 2012 e teve a distribuição cancelada pelo não pagamento das custas sendo a decisão mantida na apelação tal julgada no dia 12 de dezembro de 2013 com isso em 16 de abril de 2014 os autores rejuizaram novamente a ação declaratória ou seja a discussão posta nesses atos é bem anterior à propositura da execução o que afasta argumento do réu de que os autores tenham ser valido deste processo como substitutivo como substitutivo dos embargos ademais conforme extraída do site do TJ de Mato Grosso os embargos à execução foram extintos sem apreciação do mérito por intempestividade assim até o momento não se decidiu a questão principal aqui arguida validade do pagamento ao credor putativo ou e do título de crédito por fim o binômio necessidade e utilidade deve ser visto de forma ampla e nesse caso o processo é útil cabível e adequado para que se chegue a um resultado sobre o tema defendido pelos litigantes posto isso divergindo da doutra relatora rejeito a preliminar suscitada reconhecendo o direito dos autores em discutir a validade e eficácia da CPR uma vez que não houve até agora julgamento de mérito a esse respeito um voto do desembargador biomartel Adoro Borges presidente eu vou pedir veneno a minha relatora acompanhar o voto de vossa excelência para possibilitar o exame da matéria pelo merda particularmente por conta da discussão previamente travada em torno da eficácia do título em ação autônoma antes mesmo da execução pelo que noticia o voto de vossa excelência então eu estou pedindo veneno para afastar a preliminar a preliminar foi rejeitada por maioria palavra com a doutra relatora eminentes partes extrai-se dos autos que no final do ano de 2006 os requerentes ora apelados para implementarem a sua lavoura adquiriram produtos da empresa solo vivo indústria e comércio de fertilizantes limitado e para tanto firmaram a cédula de produto rural número tal folha 73 83 como comprometendo-se a entregar 225 520 toneladas saca de 60 quilos de milho de soja cuja qualidade quantidade local e data da entrega constam descritos na referida cédula de produto rural CPR o vencimento da referida cédula de produto rural CPR foi firmada para 30 de 6 de 2007 a negociação foi garantida através de penhor hipoteca e aval os senhores valdir marquezine leila rosimeire marquezine joacir marasca e eliana mayra lorenzete marasca figuraram como avalistas da negociação como garantidores hipotecais figuraram os senhores félix umberto simonete e edivir gênio simonete folhas 85 86 salienta os requerentes que entra que entre a data de 10 de 7 de 2007 e 20 de 7 de 2007 cumpriram parcialmente com obrigação procedendo a entrega de 65 520 sacas de milho conforme consta das notas fiscais dos produtos entregues ao credor solo viu indústria e comércio de fertilizantes limitados encontrava as folhas 388 barra 311 asseveram que o remanescente de 160 mil sacas de milho foi devidamente quitada uma vez que os requerentes com os avalistas e garantidores procederam a renegociação com a credora solo viva indústrias e comércio de fertilizantes limitada sendo entregue pelos requerentes em dação e em pagamento os imóveis descritos nas matrículas número 22 1.386 e 2.387 folhas 203 e 220 registradas em Tangara da Serra na data de 9 de 11 de 2007 conforme consta do instrumento contratual folhas 229 a 232 do termo de quitação folhas 241 e 242 do termo de anuência folhas 239 e do termo de declaração folhas 244 a 245 salto que após a quitação do débito junto à credora em 20 de 12 de 2007 foram notificados pela requerida IIG Capital LLC da suposta cessão de crédito operada pela credora para a requerida folhas 234 ato contínuo ato contínuo em 25 de 2008 encaminharam a requerida a contranotificação folhas 236 237 informando a integral quitação das obrigações com a credora originária a 12 que como se negaram a pagar novamente o débito já quitado a requerida IIG Capital LLC ajuizou a ação de execução o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Paulo César Fávaro Mota e Adriana de Castro Mota em desfavor da IIG Capital LLC para declarar a regular quitação pela parte autora da cédula de produto rural de número tal contudo afastou a postulação de repetição de indébito bem como a de indenização por danos morais por consequência declarou extinta a execução 1578 e os outros números diante da conclusão de que os executados saudaram o título executado da sentença insurgem-se os primeiros apelantes pugnando pela reforma parcial da sentença afim de que os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais sejam julgados procedentes enquanto que a segunda apelante requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes a ministra passa a análise do recurso interposto pela segunda apelante IG Capital LLC uma vez que eventual aprovimento influenciará no julgamento do recurso interposto pelos segundos apelantes Paulo César Motta e Adriana de Castro Motta pois bem em suas razões recursais a segunda apelante IG Capital LLC afirma que não há que se cogitar da carência da ação da execução da sua impossibilidade e ou dados e da falta de título hábil e de requisitos processuais tendo em vista que a mesma encontra-se lastrada em CPR que é título de crédito plenamente regular e exigível argumenta quem não recebeu valor apto a satisfação do crédito representado pelo título razão pela qual não há que se falar em cobrança de dívida já paga e ou validade de quitação ofertada a terceiro não autorizado e não detentor do título original a ela transferido por endosso defende que é da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso dado o fato de o direito cambial ser regido pelos princípios da cartularidade da literalidade e da autonomia afirma ser desnecessária a notificação do emitente sobre a circulação natural do título sendo perfeitamente eficaz e válido em doce a transferência do CPR o que afasta a aplicação do princípio da aparência posto que a mínima aparência que se espera de um credor de título de crédito é ser portador do título original não havendo-se falar portanto em credor putativo da análise dos autos tenho que a irresignação deve prosperar explico quanto a matéria esse diz que por força do artigo 10 da lei número 8.929 94 com as alterações introduzidas pela lei 10.200 de 2001 aplica-se a cédula de produto rural no que forem cabíveis e ainda que com algumas modificações as normas do direito cambial vejamos artigo 10 aplica-se a CPR no que forem cabíveis as normas do direito cambial com as seguintes modificações os endossos devem ser completos 2 os endossantes não respondem pela entrega do produto mas tão somente pela existência da obrigação e aí juntei algumas jurisprudências que eu vou deixar ali ler para não causar dano no caso a transferência do crédito da CPR número tal objeto da ação de execução de título extrajudicial código número 39 279 ocorreu por endosso em 27 do 12 de 2006 folhas 432 e no que diz respeito a questão infere-se que a única alteração estabelecida pela lei 8.929 94 é a ressalva de que os endossantes não respondem pela entrega do produto circunstância que não se coaduna com a hipótese em apreço ou seja exceto pela diferenciação constante do inciso 2 do artigo 10 acima transcrito nos demais casos aplica-se ao caso a lei uniforme de genebra que disciplina sobre as letras de câmbio e as notas promissórias introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto lei número 57.663 de 66 no tocante eu endosso a lei uniforme de genebra dispõe-se os artigos 12 e 14 que 12 o endosso deve ser puro e simples qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrita o endosso parcial é nulo o endosso ao portador vale como endosso em branco artigo 13 o endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta anexo deve ser assinado pelo endossante o endosso pode não designar o beneficiário ou consistir simplesmente na assinatura do endossante endosso em branco neste último caso o endosso para ser válido deve ser escrito no verso da letra ou na folha anexa artigo 14 o endosso transmite todos os direitos emergentes da letra nesse sentido é a jurisprudência desse regresso tribunal de justiça pela ação civil embargos de execução cédula de produto rural natureza cambial legalidade do endosso artigo 10 da lei 8.929 de 94 recurso provido a cédula de produto rural é um título de crédito como tal é regulado por princípios como o da cartularidade e da literalidade com substanciado um título representativo de mercadoria para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola é importante que se confira segurança ao negócio garantindo que no vencimento da cartula os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues resp número tal a lei uniforme de genebra é aplicável ao endosso nas cédulas dos produtos rurais no que tange aos seus requisitos formais se nos temos do artigo 10 da lei 8.929 de 94 com as alterações introduzidas pela lei 10.200 de 2001 combinado com o artigo 13 do decreto lei 57 663 de 66 não há óbice a que ocorra o endosso de cédula de produto rural de forma apartada desde que conste o nome do beneficiário não há que se falar em nulidade do endosso ocorrido na CPR esse é um voto do desembargador Marcos Machado ocorrido em 14 de 11 de 2012 logo sendo endosso realizado nos exatos termos o artigo 10 dessa lei que nós falamos de 10.200 de 2001 bem como do artigo 13 do decreto lei 57 663 é ele perfeitamente válido por inexistir qualquer irregularidade formal repisa-se de acordo com a legislação vigente afigura-se totalmente possível o endosso escrito na própria CPR desde que completo ou numa folha ligada a este conforme ocorreu no presente caso as folhas 432 por outro lado convenço a alientar que não se aplica a hipótese em apreço a norma incerta no artigo 290 e 292 do código civil que assim dispõe a sessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificado mas por notificado se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da sessão feita 292 fica desobrigado o devedor que antes de ter conhecimento da sessão paga ao credor primitivo ou que no caso de mais de uma sessão notificada paga ao sessionário que lhe apresenta com título de sessão ou da obrigação cedida quando o crédito constar de escritura pública prevalecerá a prioridade da notificação destaca-se que referido o procedimento no que tange a sessão civil de direito faz-se necessário para que se evite que tanto o sedente como o sessionário venham a pleitear o cumprimento da obrigação amparado nos títulos cedidos o que não ocorreu nos casos de transferência de crédito por endosso ou seja no caso de sessão tal cientificação exigida por lei tem o condão de preservar o devedor do cumprimento indevido da obrigação contudo na hipótese não se está diante de uma sessão civil de crédito mas sim de endosso de título campial CPR o que dispensa a notificação dos devedores acerca do endosso até porque a característica das referidas cárculas é justamente facilitar a circulação do crédito sem maiores burocracias e formalidades ademais convence a alientar que a falta de registro no cartório de títulos e documentos não invalida a cédula de produto rural tendo em vista não haver previsão legal específica dessa exigência com efeito artigo 12 da legislação acima destacada lei nº 8.929 de 94 e lei 10.200 de 2001 assim prescreve artigo 12 CPR para ter eficácia contra terceiros inscreve-se no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente parágrafo primeiro em caso de hipoteca e penhora CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no cartório de localização dos bens apanhados parágrafo segundo a inscrição ou averbação da CPR ou dos respectivos aditivos serão efetuados no prazo de três dias úteis a contar da apresentação do título sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários artigo terceiro para efeito de registro em cartório a cobrança de emolumentos e custos de CPR será regida de acordo com as normas aplicáveis a cédula e crédito rural infere-se que referido o dispositivo legal não faz qualquer menção quanto à necessidade de se notificar imitente da CPR acerca do endosso já que em nenhum momento a lei que rege a matéria exige a cientificação do devedor para a eficácia da transferência do crédito uma vez que considerada a CPR um título cambial a sua transferência poderá se dar por simples endosso consoante previsão contida nos artigos 910 e seguintes do código civil e a sua transferência poderá se dar por simples endosso em outras palavras não estando a credora primitiva portando o título em questão quando do aludido pagamento os devedores ora apelados deveriam ter efetuado o pagamento a efetiva credora ora apelante de maneira que a suposta quitação realizada ao credor originário não atribuiu o efeito liberatório pois em relação ao apelante não é válido o referido pagamento com efeito Maria Helena Diniz leciona é preciso portanto saber a quem pagar sobre pena de se pagar mal e quem paga mal paga duas vezes consoante o artigo 308 do Código Civil o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito ou represente sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito credor é em regra quem deve receber a prestação todavia é preciso não esquecer não ouvidar que credor não é apenas a quem foi originariamente constituído o crédito mas também seus sucessores causa mortes ou intervivos que são credores derivados a qualquer um dos co-credores havendo solidariedade ou indivisibilidade estará permitido receber o pagamento e se se tratar de obrigação ao portador quem apresentar o título é o credor de modo que o pagamento a ele feito será legítimo R.P. 480 p. 104 conclui-se portanto que pagar mal significa pagar a pessoa que não é credora nem tem poderes para receber e que não estava portando título de crédito como ocorreu no caso em apreço uma vez que o aludido pagamento teria sido efetuado junto a indossante solo vivo razão pela qual diante da invalidade de tal quitação devem os devedores apelados cumprir a obrigação junto apelante IIG capital LLC penas para registro seguem precedentes aí coloquei algumas jurisprudências que eu vou deixar de ler assim preenchidos os requisitos essenciais previstos no artigo terceiro da lei 8.929 barra 94 a cédula de produto rural constitui título líquido certo e exigível nos termos nela previstos artigo 4 razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe pelo exposto do aprovimento ao recurso interposto pela segunda apelante IIG capital LLC para reformar a sentença fim de julgar em procedência os pedidos iniciais julgando o feito extinto com o julgamento do método com o fundamento do artigo 269 inciso 1 do CPC com o que ainda inverto os sucumbenciais fixados na sentença por consequência julgo prejudicado o recurso interposto pelos primeiros apelantes César Mota e Adriana Costa Mota mesmo porque desistiram na tribuna é o voto Igreja Câmara a cédula de produto rural é título de crédito ao qual aplica sendo que for cabível a disposição do direito cambial é o que preceitua o seu artigo 10 já que transcreva mas já foi mencionada pela doutora relatora infere-se então que a lei admite expressamente o endosso na CPR neste caso ele ocorreu no dia 27 de dezembro 2006 como mostra o documento de forças 432 e conforme ratificado por Vilmar Girardi proprietário da Solo Vivo à época quando ouvido como informante em audiência de sussão julgamento pois confirmou que sua mulher a qual cuidava da questão financeira da empresa na época assinou o documento em 2006 confira juiz pelo que eu vejo aqui no processo também houve um endosso a favor do IG no dia 27 de dezembro 2006 correto efetivamente ocorreu esse endosso informante correto deve ter sido em dezembro 2007 juiz pelo que eu verifiquei ali dezembro 2006 o informante Gilmar 2006 provavelmente fui eu ou a minha esposa que endossamos juiz é essa assinatura aqui informante é da minha esposa juiz a esposa do senhor informante é a Marci exatamente juiz dezembro 2006 informante exato digo desse modo o endosso foi antes da suposta excitação da CPR em outubro de 2007 ademais não se exige para sua validade o registro em cartório de títulos documentos ou mesmo que seja encaneada notificação ao devedor já que não se trata de cessão de crédito não se aplicando os artigos 290 e 292 do código civil e mais quando realizado em folha apartada ao título como neste caso folhas 432 é permitido artigo 13 da lei do informe de Genebra assim o endosso em discussão nesses autos é legítimo essas formalidades são dispensadas porque a CPR aplica-se o princípio da cartularidade o qual dentre outras questões estabelece que o criador de título deve provar que se encontra na posse do documento para exercer o seu direito no Resp 1.248.945 Santa Catarina o STJ disse que pelo princípio da cartularidade portanto torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico cambial diz lá ainda por trás fundamentos a apresentação do original do título é condição sine qua non a propositura da representante demanda digo e por essa razão cabe ao devedor emitente da CPA reclamar a outra parte a sua entrega quando feita a quitação aliás causa espécie o fato da CPA ter sido cancelada sem que fosse apresentada o título original inusitado também os autores terem ciência de que a solo vivo recebeu pagamento deles consciente de que não eram mais credores e não se ter notícia de nenhuma ação com a finalidade de desconstituir a dação em pagamento por fim os apelados não conseguiram esclarecer como liquidar o título de tão grande valia sem requerer a entrega do original seria o mínimo de cautela necessária nesse tipo de negociação em vista da circularidade da CPR por endosso também é inadequado aqui se valer o artigo 309 do código civil que trata de pagamento putativo pois não havia como o devedor ser induzido a acreditar que se cuidava de aparente credor eis que ele não tinha posse do título original na ocasião do alegado pagamento pelo exposto acompanho o voto da dota relatora provendo recursos da instituição financeira julgando ação improcedente e prejudicado o recurso dos autores acrescento apenas ao voto a restauração dos registros em cartório da da CPR que foi cancelado administrativamente é como o voto eu estou de acordo com os votos precedentes então conclusão do julgamento preliminar intempestividade rejeitada unanimidade de carência da ação por maioria provido o recurso da segunda apelante IG Capital e prejudicado o recurso interposto pelos primeiros apelantes Paulo César e Adriano é o resultado do julgamento do julgamento do julgamento do julgamento e Adriano é o resultado do julgamento do julgamento do julgamento atendendo o pedido de preferência desembargadora CLI 21 da porta complementar Embargo de declaração da comarca de Feliz Natal Embargante Esporte Evandro Alberto de Oliveira Bonini Embargado Wilson Lux Embargado Raimundo Aparecido também Geraldo Alberto João Batista Lenuir Felipe Pedido de preferência formulado pelo Eduardo Guimarães Tem a palavra Vossa Excelência Recurso de embargos de declaração pela São Silva Interdito Proibitório Honorários Arbitrados em valor fixo Possibilidade Contradição inocorrente Embargos Conhecidos e Desprovidos Eu vou pedir vista desse embargo porque eu recebi um memorial em que a parte alega dois aspectos que ele havia sido vencido na ação e condenado a pagar percentual sobre o valor da demanda e que agora foi feito valor fixo e valor fixo que ele considera irrisório então vamos examinar com com calma Desembargador Guimar Guargo então o adiado à conclusão do julgamento faça o pedido de vista do Desembargador Guimar o doutor Marco Alério mestre Medeiros está aqui pede preferência para o julgamento do desembargo de declaração 18 da pauta complementar embargante transportadora campeona ilimitada e embargado banco safra eu vou direto ao voto os embargos de declaração são opostos com vistas a obter o efeito infringente do acordo com efeito o embargante alerta que o verano do acordo foi omisso e contraditório ao reconhecer a abusividade do plano de recuperação judicial e decretar a anodidade das deliberações da Assembleia e determinar no prazo de 30 dias a apresentação de um outro plano sucede que o venerando acordo embargado ao analisar toda a controvérsia após entender pela abusividade da proposta de recuperação quanto a forma de pagamento seja pela imposição de desastre seja pelo tratamento dado a credor de uma mesma classe anotou-se no primeiro momento que a aprovação do plano de recuperação se deu nos termos do artigo 58 parágrafo 1º da lei 11.101 ou seja não houve aprovação na forma do artigo 45 porquanto não alcançou o quadro qualificado da deliberação por sua vez o exame do plano de recuperação judicial revelou que em relação aos credores com garantia real com saldo acima de 100 mil reais estava previsto um desastre de 75% parcelado em 180 meses com 40 de 36 meses para quitar a primeira aplicação com juros de 0,5% ao mês nesses termos nos quais o crédito do então banco agravante ou embargado passaria de 926 mil reais para pouco mais de 200 mil reais o veneno da corte embargado concluiu que de forma como pôs o pagamento havia a conjunção de três fatores muito gravosos quais seja longo tempo excessivo deságio além da ausência de correção monetária circunstâncias que refletem não só a colisão de interesse entre o escredor mas sobretudo na abusividade do plano em relação a determinado escredor que tem seu crédito aniquilado veja que em nenhum momento registrou-se a impossibilidade do plano de recuperação apresentar sobre o caixa de credor na verdade a tensão foi pela franca desigualdade de tratamento entre os credores enquanto para o recorrente impingiu um deságio de 75% a outros credores da mesma classe o desconto alcançou 57 outros ainda da mesma classe ou se preferir sobre o caixa com percentual de 40 enfim foi só explicação mas em conclusão eu estou negando provimento aos embaixo de declaração desembargadora serli também estou de acordo recurso desprovido por unanimidade doutor evandro césar santos que que é o almeida evandro césar alexandre santos ah é não dava você viu que eu tentei adivinhar né é de preferência para o julgamento do agravo de instrumento 117 447 2015 os seis da pauta do qual sou o relator agravante banco bradesco e agravado joelhi mariane castedo vamos tentar vai para o elemento se tiver alguma dúvida eu lerei integramente agravado de instrumento ação de indenização por não materiais morais e lucros cessantes aquisição de imóvel em leidão extrajudicial informação no edital de que ele estaria ocupado omissão quanto a existência de ação de uso campeão antecipação de tutela artigo 273 capta inciso primeiro do cpc requisitos presentes depósito do valor pago pelo bem manutenção aluguéis devido no período valor não demonstrado imóvel que deveria ser desocupado ausência de verossimilhança nesse ponto multa do artigo 557 para o segundo cpc não cabimento penalidade relacionada a regimental e não agravo de instrumento do 524 recurso parcialmente provido aqui é o seguinte a parte foi a um leilão e arrematou um bem e o edital previa que o imóvel estaria ocupado por razões que natureza humana é que só sabe explicar depois disso a parte tomou ciência que havia uma ação de uso campeão em andamento e cuja alegação de que o banco credor banco bradesco tinha conhecimento dessa ação de uso campeão e que portanto entende a parte deveria ter constado do edital para ela avaliar então ela pede a tutela antecipada devolve meu dinheiro deixa quieto aí e vamos ver mas também queria aluguéis por um tempo que ela não pôde dispor desse imóvel eu estou dizendo que estou mantendo tudo exceto os aluguéis dizendo olha se você soubesse que estava ocupado o imóvel como é que você poderia querer receber aluguel se você teria que tirar de qualquer forma o cara lá de dentro então é nesse sentido que estou votando por vendo parcialmente o recurso está de acordo está de acordo então recurso parcialmente provido doutor gustavo Mendes no recurso de agravo de instrumento interposto por Udair Fernandes Maçom concedeu a liminar defeito suspensivo em face da decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes na ocasião procuro os agravantes demonstrar que a norma regimental desse sodalício determina que o magistrado que inaugura divergência em decisão colegiada e a partir dela se sagra vencedor se torna prevento para os demais recursos dos objetos da mesma lei argumentos agravantes que no julgamento ao recurso de agravo de instrumento número 83-280 de 2015 prevaleceu o voto divergente do desembargador Rubens Oliveira Santos Filho de modo que sobre ele passou a recair a prevenção para os recursos subsequentes inclusive para o recurso de agravo de instrumento número 14-3585 de 2015 do qual ressai o presente agravo regimental alega que a documentação juntada no processo não produz prova capaz e apta a demonstrar a posse do agravado na área que estaria sob esbulho é o relatório Igreja Câmara a rigor do artigo 80 para vocês o regimento interno desse sodalício cessa a competência do relator sempre que o voto divergente prevaleça quanto ao mérito recursal sim a partir do momento em que o voto divergente do recurso de agravo regimental número 92-743-2015 não tenha decidido o mérito mas sim tenha apenas discordado do julgamento monocrático a fim de que fosse decidida a questão pelo órgão colegiado nenhum reparo a ser feito com relação a distribuição dos recursos subsequentes então permanece ígida a competência para o julgamento do presente recurso de modo que não há nada que inquine a decisão liminar proferida a qual ademais não fosse aguição acima de erro na distribuição sequer viria à tona antes de final pronunciamento é que como se diz não bastasse a falta de previsão regimental explícita ainda diz o parágrafo único do artigo 527 do Código de Processo Civil que a decisão eliminada em agravo de instrumento não está sujeita a recurso e apenas pode ser reformada por ocasião do deslinde do julgamento nesse sentido aponta a nossa própria jurisprudência curso de agravo regimental a decisão que indefere tutela antecipada em agravo de instrumento e inadmissibilidade de não conhecimento não se conhece de agravo regimental contra a decisão que indeferiu liminar em agravo de instrumento máxima se não observadas as hipóteses do artigo 52 parágrafo 2 do regimento interno do Tribunal de Justiça agravo regimental número tal do desembargador Guilmar Teodoro Borges publicado no Diário da Justiça de 15 de 6 de 2012 agravo regimental tal junta outra jurisprudência ante exposto nega o provimento ou recurso é como o voto o o regimento interno do do nosso Tribunal ele não é explícito e nem claro quanto e nem claro quanto essa questão do que ocorre com o relator designado para a lavatura de acordo não há nenhuma nenhuma determinação expressa de que os efeitos não há nenhuma determinação expressa de que haja seja transferida a presidência do processo e para os atos subsequentes e ainda também para a prevenção sobre os processos que viriam decorrente do processo mãe pessoalmente é tenho o entendimento de que transfere-se ao relator do voto condutor mas aí é uma questão de minha intimidade sei também de uma discussão dessa natureza que estaria submetida ao Tribunal Pleno que me foi informada me foi passado pelo desembargador de seu também sem saber que rumo tomaria já que fora vencido num processo que relataram e se entendeu quem está prevendo é o relator designado bem mas no caso aqui o além de não existir essa previsão expressa no nosso regimento interno a decisão atacada via regimental não se apresenta adequada porque por esse fundamento não se pode em agravo de instrumento conhecer de regimental então sem adentrar a um juízo meritório sobre a questão da competência eu não conheço desse recurso regimental é como voto devagador guilmar não se pode ter a opção não se pode pegar na metade o 中国 guilmar e no guilmar Obrigado. 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 Aliado à conclusão do julgamento, faz o pedido de vista do segundo vogal. O relator negou o provimento, o vogal não conheceu. Desembargador Rubens, julga os cinco da pauta, agrava o instrumento de Tangará da Serra, agrava o caixa de previdência complementar do Banco da Amazônia e Maria Osimar Menezes Moura, agrava o instrumento, ação de obrigação de fazer, contribuição previdenciária complementar, CAPAF, desconto por mais de 30 anos, regime jurídico aplicável, requisito do 273 do CTC não preenche. A não comprovação desses requisitos... O banco disse que ela não tem direito à isenção do abatimento previsto na portaria tal, porque quando ela foi admitida no BASA, em 79, que deu-se a CAPAF, está em vigor o estatuto provável pela portaria tal, que não dispunha sobre essa liberação. A dúvida que todas as mudanças introduzidas no estatuto foram fiscalizadas e regulamentadas pelo órgão estatal, SUSIP, e que não há direito adquirido. Argumenta que a dispensa da obtenção de contribuição previdenciária foi um parágrafo 5º da Constituição e não há compatibilidade com o regime de previdência privada complementar. Afirma ainda que a agravada não comprovou que contribuiu por 30 anos, como existe o parágrafo 6º. A agravada afirma que foi remitida no Banco da Amazônia em 79, no sistema portaria tal, diria o seguinte, seu associado aposentado com previdência de 30 anos de contribuição exime-se do pagamento desta. Assim, por já ter contribuído por mais de 30 anos, ingressou em juízo preitendo a suspensão imediata do desconto da contribuição complementar. Sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários, a antecipação de tutela foi deferida. E o pedido é determinado a suspensão imediata dos descontos denominados CAPAF, sob pena de R$ 500,00 por dia. Aí a base é desaulada, não tem direito, etc. Então o que eu estou dizendo aqui, olha, é melhor ela ficar recebendo enquanto depois discute isso, tá? Dando provimento... Peraí, a base não tem... Não, calma. Ah, eu estou dizendo que é para descontar. Ah, eu estou dizendo o seguinte. Portanto, essa dedução tem sido feita há mais de 36 anos, o que retira a plausibilidade de alegação de comprometimento de parte dos proventos alimentares e imprevisibilidade dos valores. 36. Trata-se de despesa fixa e previsível e não causa por si só ônus excessivo ou agravado. Estou dizendo que vamos julgar rapidamente esse agravo aqui. Estou de acordo. Então, o recurso foi provido, tá? Recurso provido por anonimidade. É. Vagadora Serli, seta, pauta do Sindicato Rural de Cuiabá e outro do Ministério Público. Aparecer pelo improvimento da doutora Eliana Cícero. Que se confirme, Serli. Recurso receitado as preliminares e recurso desprovido por anonimidade. Ah, é multa lá. É. 9, desembargada Serli, Serasa e Edmilson Santana da Silva e outros. Apelação 116.783. Apelação CIVA, ação de indenização por dano moral, inscrição em órgão restrito ao crédito sem a devida notificação. Artigo 42, passo 2º do CDC, existente de título protestado, informação de domínio público, desnecessidade de notificação. Responsabilidade do objetivo do órgão responsável pela manutenção da inscrição. Quando ausente notificação prévia, ato ilícito, não configurado, sentença reformada, recurso provido. Estou de acordo, dembargador Guilmar. Recurso provido. Dez da pauta. Deporto dos Gaúchos, apelação 126.199.2015, Luiz Raimundo Corte, Agropeza, Pedro Loureiro Vargas, Miguel Carlos Rodrigo de Aguiar, Luiz Raimundo Corte. Apelações CIVA, ação de rescisão contratual acumulada com perdas de dano, exceção de contrato não cumprido, alegação não comprovada, danos materiais registrados ao período da ocupação do imóvel arrendado, danos materiais de dúvidas cessantes não demonstrados, multa da causa penal imposta na sentença, ausência de interesse recursal, recurso da autora não provido e também do réu não provido. Aqui é um arrendamento que depois até foi invadida por sem terra, etc. Recursos não providos por unanimidade. Obrigado. Obrigado. 11. Caixa Seguradora Sociedade Anônima, maioria Dilce do Nascimento Ribeiro, apelação 132.195.2015, da capital. Apelação CIVA, ação de cobrança, seguro prestamista, contrato de arrendamento residencial com opção de compra, evento morte, alegação de ausência de prévio pedido administrativo, documentação que demonstra o contrário, descaso da seguradora na regularização por meio administrativo, ingresso na via judicial, possibilidade, objeto do seguro, com a garantia de quitação das prestações após o falecimento, vincendas, cláusula expressa, prestação anteriores ao óbito, inexigíveis, impossibilidade, recurso parcialmente provido. De Ronda Norte, o desembargador é ser de B2W, companhia digital, apelante e apelado Gladys Denise Melchior. Apelação CIVA, ação de indenização por danos morais e materiais, compra de produto pela internet, não entrega do produto. Falha na prestação de serviço, ausência de provas acerca das tentativas de entrega, ônus da ré, ato ilícito, configurado, dano moral caracterizado, quanto indenizatório, proporcional e razoável. Sentença mantida, recurso desprovido. De acordo, recurso desprovido pela unanimidade. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O desembargador vai ser ali, um oi, sociedade anônima, é apelante e apelado Antônio Munoz de Matos Neto, preso da pauta, apelação. Pelação CIVA, ação declaratória de inexistência e débito acumulado com indenização por danos morais, falha na prestação de serviço, ausência de provas acerca da contratação de serviço, ônus da empresa de telefonia, indenização por danos morais, inscrição indevida em órgão, de restrição ao crédito, dano em reipsa, redução do quanto indenizatório, impossibilidade, anonais, advocatismo, proporcional e razoável, trabalho despendido pelo causídico. Sentença mantida, recurso desprovido. Estou de acordo, recurso desprovido por unanimidade. Para fins de anotação, ficam julgados com o seguinte resultado, na pauta complementar número 1, desembargador Guilherme, regimental número 2, provido, 5, 7, 9, 12, 13 e 16, desprovido, declaratório 22 e 23, desprovido, exceção de suspeição rejeitada, 1, é 1 da pauta da desembargadora Serli, pauta complementar número 1, o 17, regimental desprovido, regimental 4, não conhecido, declaratório 25, desprovido. Desembargador Rubens, regimental 3, 8, 10, 11, 14 e 15, não provido. Declaratório 19, 20 e 24, não provido. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Queria apenas... Agora... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Obrigado.